O que é a batalha? O que é a batalha? O que é a batalha? E eu não sabia, mas não trouxe a minha esconda Não é sobre fazer, mas hoje eu vou te matar Seu obrigado a aprender e obrigado a apanhar Sabe o que ele não sabia? E mesmo assim apanharia Porque tá contra o Maia G, então vai se fuder Vai batalhar, cê não presta atenção E ainda quer atenção pra você? Vai se fuder, tem que prestar atenção Rimando com o Maia G, então agora você vai perder Eu já apanhei muito da minha vida, então preciso que é você Tem gente na frente pensando a prisão Você é um cuzão, por isso toma cocô no pote Você que é o alofante, imagina o chefe Você é a última bolacha do pacote Isso é piada, é você que representa a esfarelada E é bonito, isso é fiote Mano, ovo, azeite a mão com a cabeça no pacote Mano, que moleque, filho É um monte de maia de receio Sim, você que é e é, sem receio Você é bolachar um biscoito, essa porra é bom pro receio Quero assim, não sei o que ele tá arrumado Acho que eu não tô falando que eu tô lagarto Esse caralho aqui é sem com ela Eu não maria pra que barulhos, pois eu trouxe pra panela É isso que é a palpinha, certo? Aí, forno de rimas Quem curtiu as imagens de maia de faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, pra quem gostou das imagens do new E você está dando um pouquinho mais maia de Jurados, três fãs, uma maia de unânime, certo? Vamos lá, DJ Rafa, o monstro Tudo que vai Opa! Levanta o chão pra esse lado, sai Vai, vai, vai Olha assim, ó Geral, geral, geral Depois do primeiro passo, não tem como mais voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não se pensar em regressar, lembrar que luta por você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem pelo mão Vou, vou, vou Sai, caralho Descaralho, descaralho, descaralho Pô, 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 pô Quero queixo, quero queixo, pego o meu bô Quando ele viveu, você sabe que eu vou pra final Joga com o case, eu sou a Xirame e hoje você toma o pau Ele gosta de parar, gosta muito de falar Mostra fudão, passe caralho e vizinha na frente De vida, faz algo, tem a divisão Divisão, você não vai sair campeão Quero queixo, quero queixo, pego o meu Mas o queixo que vem pegar, não é de apenação Tá entendendo? Cê sabe que essa rima é minha Saiu o dinheiro, sai o cúr, sai o cúr, sai Verdadeiro e também de uma folhinha Você falou da música, não falou nada E ninguém respondeu É que agora o dinheiro tá no meu bolso Mas esse dinheiro tá até lá no seu Droga, você não é de potente Mano, agora você volta fora Você volta em um poder aqui na estudante Batalha, batalha, batalha Batalha, batalha, batalha Mas se não para, não falha Na verdade o grande é sempre, mano Ele é tipo navalha Então fala na sua vez Sabe por que o resto é pequeno O teste, mano, é alta de 100 No freestyle, eu tô procurando o levo Não, mano, você tá procurando o levo Eu decidi voar pra brincar Eu queria brincar um negão Eu vou rir a um peixe pequeno Ah, você me deu Sabe brincar agora, se mudou Você falou que era um peixe grande Adivinha, o peixe grande foi eu Pois é, pois Caralho, o rio até o fim Como assim? Então um peixe grande Não é tão grande assim Tá entendendo por quê Sabe o freestyle, você joga um grande Fala na sua vez, o peixe grande Senão você vai parar na minha rede Nossa, vou parar na sua rede Só que você é santo Tá igual se um canto Hoje você para na sede Mano, você não é disputando Sabe por que agora é um arranjo Hoje a sua cara é igual de um disco Hoje o anjo é um arranjo Arranho, mas a sua cara é quente Tá arranhado No caso humano Eu acho que é você Nem que tá até queimado Não sei por que Sabe por que no freestyle Sabe você não com a roca Na batida Só rima repetida Por que no disco você não troca Popopô, caralho Foi chave, palminha o mínimo É isso Tá pisando no fio aí, meu Tá pisando no fio Palminha o mínimo Palminha o mínimo em geral, porra É isso É isso É isso Tanto o anjo de rima, certo? Que continua a cima de língua E faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas Com o Maia G Pra vocês pegando um pouquinho Mais Maia G Jurados, 3, 2, 1 Unânime Maia G Próxima fase, certo? É isso Pede número, viado É isso Aê